Magali, hein? O que assustou a Magali? Mas antes da nossa historinha, já aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos pro vídeo! E agora, vamos pro vídeo! Um urso enquanto comia quindim. Mas e a geladeira? Ué, o urso devia estar escondido na geladeira. Um urso dentro da geladeira, Cascão? Podia ser o urso polar. Eles gostam desses lugares frios. Eu tenho outra teoria. O urso tava comendo quindim quando a Magali chegou. Ela tomou o doce dele e tá indo guardar na geladeira. Tem uma coisa aí que não faz sentido. O quê? A Magali não guarda comida para depois. Ela já teria comido quindim. Isso é. Acho que o caso é bem mais sério. A Magali via caminhando feliz e despreocupada quando avistou uma trilha de quindins. Mas era uma armadilha feita por um urso esfomeado. Ele prendeu a Magali dentro da geladeira pra servir mais tarde no jantar. Mas ela conseguiu escapar e... Olá, Cascão! O urso esperando a hora do jantar? Isso é que não faz sentido mesmo. Precisamos pensar. A Magali veio colendo de lá, na direção da casa dela. Então o urso estava na casa da Magali. Ela estava comendo quindim e o cheiro atraiu o urso. Sabendo como a Magali é com comida, ela não quis deixar o urso comer o doce. Ele ficou folioso, pegou a geladeira e saiu colendo atrás dela. Então o urso está vindo aí. Temos que estar preparados. Se ele aparecer, a gente acelta com estes coquinhos. E foge na bicicleta. O que está acontecendo aí? Magali, nós vamos proteger você do urso. Se esconde aí que ele deve estar chegando. Que urso? O urso que estava atrás de você por causa do quindim. Nós ouvimos quando você passou gritando. Eu? Ah, já sei do que estão falando. Não foi bem isso. Deixa eu explicar para vocês. Fui buscar o último quindim na geladeira. Na volta, tropecei no ursinho que estava no caminho e derrubei meu doce. Foi aí que saí desesperada. Ainda bem que encontrei a tia Nena. Ela fez mais quindins para mim. Os doces dela são maravilhosos. Meninos, por que estão me olhando assim? Raquete! Coquinhos! Bicicleta! Fim! E se você gostou dessa historinha, deixe seu like. Muito obrigada por assistir. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau, tchau.